MÚSICA 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 Com o Felipe Mato E ele vai falar como vai ser o evento Felipe, como é que vai ser o evento? Primeiro PEL, fala pra gente como é que vai ser Primeiro PEL é uma trilha técnica descendo Um PEL pequeno de 5 minutos Passa por dentro de raiz, dentro de um rio É uma especial bem rápida Com 6 minutos dá pra fazer essa especial E bem técnica mesmo Que vai exigir do piloto bastante técnica Pra ultrapassar raízes e cava bem fundo Segundo PEL Segundo PEL é uma pista de cross country Que foi muito utilizada aqui em Campo de Jordão Há alguns anos atrás A gente reativou ela pra essa especial Uma especial de 12 minutos Uma especial bem rápida É um trajeto largo Que vai exigir velocidade do piloto E o terceiro PEL? O terceiro PEL Ele é um nível mais hard É uma especial de mais ou menos Uns 12 minutos também Subindo, né? Sentido Legal Subindo mesmo E vai passar por dentro de rio Tem raiz, tem pedra, tem cascalho Dentro de mata, raizeiro, cava É o PEL mais difícil da prova E o mais gostoso de fazer Show! O Campo de Jordão Sempre foi conhecido Pelas suas raízes Conta um pouco dessas raízes De Campo de Jordão Bom, o Campo de Jordão Ele é muito famoso Nesse sentido Porque as trilhas daqui São uma das mais difíceis Que tem na região A gente tem muitos eventos Aqui tradicionais Enduro da Pança Que vem desde os anos 80 É muito conhecido E o pessoal Quando vem pra cá O pessoal fica com medo mesmo Porque as trilhas daqui Geralmente ele faz o pessoal Dormir no mato Show! A volta vai dar Uma hora e quarenta Que foi mais ou menos falada É isso mesmo? Isso! A gente estimou Uma volta de uma hora e trinta Pra dar um descanso aqui Um intervalo entre cada volta De dez a quinze minutos Pro piloto poder reabastecer a moto Precisa arrumar alguma coisa E largar de novo A prova A volta dá trinta e dois quilômetros Tem um trecho de deslocamento Por estrada Mas oitenta por cento da prova É dentro de trilha Pô, show de bola Vamos lá Vamos ver o que vai dar isso aí Valeu, obrigado Obrigado São José dos Campos Meu amigo Aí que funciona isso aqui Ele saiu às dez horas Isso aqui é o que que é Que o pessoal tá esperando Aí vai esperando o tempo de largada Isso aqui como é que é? Tá esperando o tempo de largada Cada um espera o tempo de largada Isso, todo mundo tem que esperar o tempo de largada Se passar adiantar Tô uma penalização E se passar depois Tô uma penalização também Entendi E quando acaba a volta A pessoa volta pra cá É assim que funciona? Volta Pode ficar dentro do parque fechado Fazer manutenção Abastecer Dentro do parque fechado Aí deu a hora de novo Tem que sair no horário certo Aí o rapaz ali Que é o grilo O grilo E aí ele vai anotar todo mundo Vai anotar todo mundo Que passa Nas três voltas O que que seria o grilo ali? Seria um PC Não é? Tudo de regularidade? Exatamente É o controle É o controle O controle de hora O CH Entender Aquela ali é um CH CH Valeu Obrigado Boa sorte Obrigado Obrigado Bora com a marca Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Amigo A gente está aqui na Rola tronco Na primeira trilha Rola tronco Volta de apresentação E você já está aí Cara Com as baterias arriadas Conta pra gente aí O que que está acontecendo? Muito tempo sem treino Parado Mas vai dar certo Fica tranquilo Estava muito bravo Lá pra trás Ah Só o riozinho Que atrapalha Ah tem um riozinho Eu estou muito longe Do riozinho ou não? Não Então eu vou chegar lá Já tem uns 10 minutos A 20 caminhando Tá? E eu aqui Eu caminhando Descendo Você vai ver De onde que eu vim Olha a Adrien Eu vim Quero ver pra subir depois E vim com esses Esses novatinhos aí Quero ver pra subir depois É vai ser feio Valeu Boa próxima Vamos embora Vamos embora Passa aqui também Bora Dizão Volta de apresentação Ô tiozão Faz um favor pra mim aqui Fala pra gente Você está na volta de apresentação E a moto já está fervendo Quando valer mesmo O que que você vai fazer? Vamos ver Café você está fazendo Vai fazer um banquete depois? Vamos fazer o café né Vamos Opa 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 Eu vou te falar um negócio, só de ver o cara acelerando, como é que eu chamo o cara de sua chegada aí? Júnior. Só de ver ele acelerando eu já cansei. Já cansei. Eu já cansei. Eu não consigo andar bem aí. Eu já cansei. E aí, legal. Como é que você chama, irmão? Elias. Elias, e aí? O que você está achando da prova? Legal, bom, cara. Boa. Boa, gostei. Cansou ali, deu uma cansadinha dentro do rio. Ah, normal, né? Mas foi bom que refrescou, né? Vamos olhar o pé. É isso aí. Vai lá. Obrigado, falou. Senta o barco, irmão. Vai lá, irmão. E aí, cara. Ir lá. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Tiozinho, o que é isso Tiozinho? Tiozinho, 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 tiozinho. Tiozinho, 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 tiozinho. Tiozinho, 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 tiozinho. Tiozinho, 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 tiozinho. Você que é daqui mesmo, essas trilhas, qual o grau de dificuldade aqui pra vocês? É fácil, média, mais pesada? Tinha uma que era difícil, sim. Qual que era a última? Tiozinho, tronco mesmo, a última pele lá que tava feio. Mas o resto é média. As outras era tranquilo. Média. Você acha que tem como fazer uma outra prova só com grau de dificuldade difícil, tipo um hard enduro? Ah, preciso de um hard enduro aqui, sim. Mas tem trilha pra isso? Tem lugar que impressiona isso, sim. Oh, show de boa. Tem muito lugar legal aqui, cara. Valeu, Matheus. Obrigado, viu, cara? Até a próxima, irmão. Tudo de bom, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.